Música Olha que eu tô com o pé inchado mas não paro de beber Eu tô com o pé inchado mas não paro de beber Quem bebe tá morrendo, quem não bebe vai morrer Eu tô com o pé inchado mas não paro de beber Eu tô com o pé inchado mas não paro de beber Eu tô com o pé inchado mas não paro de beber Quem bebe tá morrendo, quem não bebe vai morrer A minha mulher mandou eu parar de beber Se eu não parar, o doutor vai comer Eu falo pra ela e falo pra você Quem bebe tá morrendo, quem não bebe vai morrer Eu tô com o pé inchado mas não paro de beber Eu tô com o pé inchado mas não paro de beber Quem bebe tá morrendo, quem não bebe vai morrer Eu tô com o pé inchado mas não paro de beber Eu tô com o pé inchado mas não paro de beber Quem bebe tá morrendo, quem não bebe vai morrer O alôzão pra todos os cachacinhos de todo meu Brasil Quem só me dança e quem não sabe só balança Olha que eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Quem bebe tá morrendo, quem não bebe vai morrer Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Quem bebe tá morrendo, quem não bebe vai morrer A minha mulher mandou eu parar de beber Se eu não parar, o doutor vai comer Eu falo pra ela, eu falo pra você Quem bebe tá morrendo, quem não bebe vai morrer Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Quem bebe tá morrendo, quem não bebe vai morrer Olha o filho do Marcelo, tem que respeitar Bora, Alex, produção Pena Zipersino Vitória Bote Vídeos